Eu represento o Brasil Meu cidade de Deus Você não acha do Rio Y'all don't know how I feel They say I don't need no doctor No I'm ill Todo mundo pula Me procura lá na rua, rua J. Nice The president like lula, ula Vulo, vulo, vem a ver com a um E não é tudo bem Till I got some Na levanta a bandeira Isso é meu pão com manteiga Tô carregando bandeira Filho, seu melhor tiro Não chega Eu não brinco e não sou brincadeira Até o forte morre na guerra Não quero isso não Nós dois, ele fica com ela Vão de quarta pra quinta-feira Chama a galera Vão levantar da cadeira Representa a bandeira They saw me grippin' last night And that's right I catch flights back and forth From NY to Brazil Then head back up north So I'm thinkin' you should back up for me I don't think God really Entende-me não Escuta bem meu irmão Tô fazendo o que ninguém's ever done I'ma be the one Kickin' for Brazil On the field Bout to make a run And the game ain't over Till I say it's done Eu não brinco e não sou brincadeira Até o forte morre na guerra Não quero isso não Nós dois, ele fica com ela Vão de quarta pra quinta-feira Chama a galera Vão levantar da cadeira Representa a bandeira E também o pessoal lá da favela Que não tem nada na panela Levanta a bandeira Levanta a bandeira Levanta a bandeira And the game ain't over Till I say it's done E também o pessoal lá da favela